Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Ah, não dá pra pular por aqui? Dá sim Enfim, no último rolê, cara, eu consegui o olho azul Que é o item lá da parada E eu cheguei em um lugar meio estranho, mas tipo Eu não sei pra onde é que ir Ah, aqui Pronto, botei o olho azul Na pintura Esses cones de Musashi são muito estranhos Ah, tá Ah, já regatei bastante pessoa Muita gente, muita alegria Tá, pelo visto pula aqui, pula aqui, pula aqui Ah, babaca Eu fico muito feliz quando eu consigo acertar os combos Ah, babaca Eu não posso deixar esse maluco me pegar, senão eles me jogam pro alto e... Sei lá o que acontece Hum... Red Shoes L Shoes Ah, agora eu posso andar no gelo sem escorregar... que topzera Isso é muito bom Ah não, eu preciso de mais um olho verde ali pra chegar naquela parte Então vamos aqui Pegar esse itemzinho Ah, tô cheio Será que tem boss por aqui? Senão eu tô fudido Tem alguma coisa pra cá? Acho que não tem não Só pedaço de gelo Ah... Sobe, sobe Ah, xereco Bem, continuando Vou explicar de novo A melhor maneira de matar esse bicho aqui é usando fogo Que vai parar na sua frente Ah, eu quero aquela moeda Ah, dei mole Eu quero aquele Binko Field Uh Quantas moedas Hihihi Ah Pera Eu não, eu quero pegar as coisas dali de cima primeiro Eu, hein Como é que eu vou desistir aqui do rolê No meio do caminho Ó, tem item ali Tem coraçãozinho aqui Oh, oh, oh Brave Falso Musashi Nossa Senhora Pelo menos deu coração Ah, tô cheio Tô curioso, né? Vai que aí tem bom Ah, conseguiu os três músicos Finalmente Finalmente Só que, porra Eu vou mandar real, né? O que eu quero conseguir são os três Os três olhos lá da parada Ah, sai daqui May the clone have the victory Ué, aqui Me joga pro alto Ah Tô derretendo essas porra aqui Que aí pelo menos Eu não vou ter tanta desvantagem Socorro, bicho Ah Já sei Qual é a habilidade desse porra? Eu queria continuar com o Steel, né? Mas fazer o que? Ah, que legal Ele faz um cagibushing explosivo Pô, mano Hitkill Ou foi só pra situação Conseguiu o olho verde? Não, tô muito cheio Puta que pariu, mano Agora eu consegui o olho verde Agora eu tenho que ir lá pra sala principal Primeiro eu vou matar esse filho da puta E pegar um pouco de dinheiro aqui, né? Mó ha 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 Tem mais aqui? Ih, mano Que delícia Ganhei dinheiro pra caralho nesse rolê Eu devo ter conseguido uns quatro mil Eu vou pegar a skill dele Eu vou pegar a skill dele Que talvez seja necessário Futuramente Gostei da skill dele E também do maluco que chuta também É uma skill maneira É, não é pra cá Tem que ir não Uh, mais moeda Ah, deve ser pra cá Então Uh, mais dinheiro Pô, vou meio na cagada Eu ter achado isso aqui A porra Pronto Finalmente Chegamos na Frente do lugar Vamos subir agora nessa parte Cara Eu vou usar meu fogo Eu acho que é isso Eu tenho que usar aqui, né? Pera aí É, está duro Feito pedra Que está congelado Ah Vou botar os olhos Cara, nem sei o que eu vou inventar por aqui Eu tenho Eu estou curioso Sobre o que tem Tem uma coisa aqui atrás Ai, ó Já ia deixar de bobeira Perder um item Porra Só item Pro caralho Do Hank Comprar Meu Deus do céu É, assim que se faz dinheiro Nesse jogo, né? Afinal Tem alguns itens Que eu fico Hum Será que deve ser Pra alguma outra coisa? Será que o link dá Pra alguém? Alguém que eu salvei Etc Mas o pessoal já na cara Fala Pô Dá isso pro Hank Ah É, eu vou deixar Minhas memórias aqui Vamos ver O que mais tem por aqui Tem nada Então eu vou usar Então eu vou usar meu foguinho Pra acender Porra 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 Eita, por que Não, deixa quieto É que eu tinha clicado No Movie Maker Cacetobas O que será que vai acontecer aqui Eu vou mostrar no próximo episódio Jornal Jornal